É, rapaziada, parece que a cada dia que passa, vai brotando mais gente pra jogar esse joguinho bizarro aqui, hein? Aqui nos comentários mesmo, tão sempre aparecendo uns caras aí falando que nunca tinha pensado em jogar Dota, nunca nem quis chegar perto de Dota, e que por causa dos meus vídeos aqui, baixou Dota e começou a jogar. Pra você ver o nível da má influência que eu tô dando, né? E o doido da vez aí que começou a jogar Dota por causa dos meus vídeos foi o meu amigão digital aqui, o Grande Caeira Gamer, e que por sinal é o maior youtuber e influenciador de todo o estado de Rondônia, cara. E depois de jogar só duas partidas de Dota 2 pela primeira vez, ele virou o maior jogador de Dota 2 do estado de Rondônia. Agora o que isso significa exatamente? Eu não sei. Talvez ele seja um prodígio, ou talvez ninguém em Rondônia se interesse em jogar Dota 2. Sei lá, não sei como é que é o público de lá, não sei nem se tem gente de civilização. E não se esqueça de verificar a sua inscrição aqui no canal, hein? O YouTube anda removendo inscrições aqui do canal do nada, hein? Então vê se você continua inscrito aqui, e se você não tiver inscrito, se inscreve imediatamente, ok? Muito obrigado. Pô, essa porra da feita. Coisa horrível. Feio pra caralho. O boneco parece que ele é mais bem modelado que usou. Ele é mais novo. Eu acho que ele é o que lançou antes desse roadway. Dá pra ver claramente os bonecos são mais... É, dá mano. Mas já vai indo lá pra top layer. Isso é o que? Esquita? Tem o teu boneco aí? Não, isso aqui é ele, não. Nossa senhora, o decrépito torto, hein? O que eu sei desse jogo é que ninguém liga e você morreu, se foda. É, não é bem assim. Não é que nem um log, você morreu, você perde o jogo. Depende. Ah, sim. Aqui é mais balanceado. Olha o ItDoc. Vai batendo de longe aí, sei lá. Mano, o que mais tem nesse jogo aqui é clone, velho. Você vai ver que os caras... Tem item pra fazer clone nesse jogo. Olha o dano. Caralho, dando pra porra isso. O quezinho dá dano, velho. O mapa é grande pra caralho também. Eita porra, velho. É, eu falo que dá dano essa porra. Então vamos simbora. Quase que eu flash. Volta, volta. Volta que o range da torre aqui é grande pra caralho, tá? Eu sei que falaram pra mim que esse ItDoc é muito bom pra iniciar, gente. Deve ser porque vocês tão jogando aí. Ai. Pisa nele aqui. Ih, eu acho que melhor voltar. Boa minha mãe. Melhor voltar. Acho que essa calca foi merda. Ih, sai, filha da puta. Morri. A primeira morte é sempre a... A Maitosca, mesmo. É, os caras já estão com a vida cheia, já. Eu acho que eu deveria voltar a base, né, meu irmão? É isso aí. Eu vi um vídeo. O cara falou que não se volta a base nesse jogo, velho. É, mas se eu não voltar a base, eu só vou ficar fodido aqui. Olha aí, mano. Isso que dá raiva, velho. Os caras conseguem usar as skills mod perto da torre. Volta a shield. Mas quando sou eu, usando a skills, eu só me fudo, só. A mãe tá jogando com a montanha aí. Olha, eu vou voltar a base, viu? Se foda aí sozinho, viu? Caralho, foi embora, meu irmão. Rapidão. Já, 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 já. O barato aí, já. Só que eu nunca sei se eu deveria voltar a base de TP e voltar pra lane andando, ou ir pra base andando e voltar de TP. Isso aí é o que eu tô descobrindo ainda. Ah, eu vou chegar no TP aí. Só que eu esqueci de comprar outro, né? Então eu não vou poder dar TP. Quer dizer, eu posso comprar, né? E pedir pro Jumento entregar. Ih, tô nesse cara aí. Bora, babã. Oxi, mano. Botei shield. Matou o rapaz. Ih, furou. Calma aí, relaxa. Olha, toma, olha o dano. Ai, parei de pisar. Puta que pariu. Ele aperta a W. Matei, foda-se. Só tem coisa de cura aqui pra recomendar. Eu quero o item normal. É, no itens básicos ali, ó. Ele recomenda os itens de build, já. Pegar todos. Armário. Caralho, tem um armário. Aí, acabou. Dois itens, até. Eita, porra. Já me fodi, já. Eita, eu vim farmar sozinho aqui. Puta que pariu, já. Não espero suporte aí, né? Vai, porque tem três caras no top. É, de vez em quando isso acontece aí, mano. É normal. Ah, já tão me vendo me comer aqui, velho. Mas rapaz, isso morreu, já. Ah, tem três caras me... E isso? Aconteceu a mesma coisa que fizeram comigo. Calma aí, que eu vou ajudar esse Snapfire aqui. É isso mesmo. Isso, bate na fera-primal, caralho. Ih, morri. Boa, eu. Bate na fera-prima mesmo. Na hora que eu fui lutar o maluco, só explodiu. É isso aí, filho da puta. Não vai catar ele, não. Olha, catou sim. Aí, aí. Sai. Tô chegando. Sai, calma aí. Tá rolando a treta máxima aqui, ó. Eu nem sei. Só aperta... Aí, ó. Deu bom, deu bom. Não entendi muito o que aconteceu, mas deu bom. Matei. Matei? Não. Isso aí. Bate esse filho da puta aí. Eita porra. Eita porra, o cara tá forte. Sai daí, sai daí, sai daí. Bora, bora, bora. O cara tá forte pra caralho. Não mata, não mata, caralho. Não mata porra nenhuma, não. Aí. Mata. Aí, calma aí. Mata, não tem mano, mais. Então, volta, volta. Ah, atristana aqui, ó. Tão batendo em nós. Tão quebrando nós. Tá dando. Ah, é nóis. Agora eu vazo. Aí, ó. Aí, aí. Eu morri. É, mataram nós, Caio. Caio, tu afundou na terra, velho. Eita porra, eu acho que eu dei TP e tomei no cu aqui. É. Ele matou o cara e o maluco falou... Holy shit, é isso mesmo? É isso mesmo. Ah, mano, eu vou sair destruindo as árvores aqui. Foda-se, vai se esconder na árvore do caralho, seu verme. É bom dar uma foda fora daqui mesmo, palhaço. Tô chegando. Eita porra. Calma aí. Ah, e você se fodeu? Eu não, tô vazando, tô vazando. Calma aí, não, vai lá, não. Balançou eu. Balancei, meu. Meu cantão balança. Eu tenho shield, hein? Eita porra. Calma aí. Que porra é essa, velho? O cara tirando... O cara tirando da puta que pariu. Aqui, eu grudando esse filho da puta. Ah, parou o tempo. Pararam mesmo. É literalmente... Literalmente a skill mais balanceada do Dota aí. É low, contrário, né? Tudo roubado. Pô, eu dei TP pra frente da base. Peraí que eu já fiz muito isso daí também. Os caras tão só aqui no top, mano. Simplesmente pararam de ir pras outras linhas. Aê, filha da puta. Agora você tá fudido, viu? Caralho, o maluco dando bala no outro ali. Aê, toma. Tá, tá, filha da puta. Tô chegante, morreu. Calma aí. Esse monte de arma aí. Aê, tamo batendo, tamo batendo. Acho que vai dar bom isso aqui ainda. Vai dar bom. Aí, ó, vai dar bom. Botei, não sei nada. Mas eu fiz alguma coisa. Tá boa, cara. O buguei me matou aí, ó. Toma. Tá boa, porra. É nois. É o cabo aqui. Então relaxa. Vou colar nele aí. Colei. Toma, sempre sabugo. Sabugo ele. Sabugo ele. Olha que eu não tenho... Aê, porra. Boa. Falando, esse joguinho aqui é maneiro. Acho que meu boneco é focado no quê, velho? Tem um monte de bagulho pra melhorar o quê? Eu também acho. Aí. Aí. Só vamos. Eita, tô embora. Vamos me curando. Nossa, tô com 7k de gold, velho. Não comprei bagulho. É verdade. Tem que comprar coisa na loja. Mas o Jumento te entrega, porra. Pô, mas você vai montando a receita do item, mas não... Vai comprando a receita do item e, tipo... Quando você tiver os 3 itens da receita, ele compra o item sozinho, tá ligado? Ah... Por que eu comprei 2 itens e não veio pro inventário? Ah, ele tá entregando. Então, ele tá entregando. Eu comprei 2 itens igual. Eita, porra. Pega aqui. Nossa. Nossa, velho. Ele te tirou o acesso ao jogo, velho. Sim, velho. O máximo, assim, que você pode fazer é dar um alt-tab e assistir um YouTube. Ver um TikTok. Milho. É, agora já dá pra nós ir em outras lanes, né, mano? Que eu tô cansado de ficar apanhando o top lá. Chapéu fofinho. Chapéu fofinho. Pelo visto, é que a mana acaba muito fácil. É que no começo do jogo tem bastante tempo pra você comprar. Ai, vamos me pegar, vamos pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou... Tô querendo me roubar. É que ficou de noite, velho. Vai lá, irmão, mas velho. Não sei se você percebeu, mas ficou de noite no jogo. Oxi, e aí? Quando fica de noite, esse cara vem roubar, velho. Porra, é um jogo realista. É, pô, é simulador de... Bangu. Aí, eu vou colar nesse cara aí, hein. Bora, 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 bora. Untei ele, nem sei quem é minha ulti faz, velho. Untei ele também, tamo junto. Aí, ó, matamos. Agora volta. Volta que chegou o chefão, hein. Ai, caralho, olha só. Eu queria saber se tem algum boneco que invoca bicho, velho. Eu quero ser a porra da banca do cachorro ficando, velho. Eu quero ficar invocando isso aqui. Cara, deve ter, mano. Que invoca bicho, eu não sei, mas deve ter. Mano, tem uns filha da puta. Nossa, onde esses caras tão, velho? Caralho, vou dar TP ali, velho. Ah, você quer um que invoca bicho? Olha essa porra aqui, ó. Olha o top. Que isso? Gostei, gostei, gostei. Vai tomar no cu, mano. Porra, é isso? Gostei, interessante. É, interessante, tô vendo. Olha essa porra. Acho que deve ser o range. Ai, caralho. Meu Deus, velho. Já tô dando minha volta. Nossa, oi, pior que os caras tão papelzão, tá? Caralho, tô perdidaço. Olha o cara, velho. Só andando. Enquanto você não souber o que fazer, velho, faz uma jangola. Pega essa runa aí. Aí, ó. Tô explorando o mapa, velho. Joga do Dark Souls. É isso, mano. Tem que explorar, velho. Olha essa porra aqui, essas... Olha, gostei desse bicho, hein? Como é que é o nome dele? O Profeta do quê? Sei lá, né? Olha o Witch Doctor. Pega as filhas da puta. Vou estourar as... Ué, cadê? Ele não tá sozinho, não, tá? Ele não tá sozinho, não, Lu. Eu tenho Deus do meu lado. Eu tô vendo. Olha essa porra andando. Olha aí, rio. Eita, cara. Todo desgraçado. Nossa, velho. Ah, eu parei minha ult, mano. Vai tomar no cu. Só espetado, só penetrado. Puta que pariu. Você viu que eu parei minha ult, mano? Ai, ai, morri. Como é que isso vai ver? Eu sangrei até morrer, viu? Eu não tava vendo, mano. Olha o cara aqui na base, foda-se. Até agora sei que vai ser dele. Esse filha da puta aí que ficou... Ai, não, 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 não. Fui sem querer. Puta que pariu. Ah, atordoou aí o cara. Ai, velho. Não, não, não. Era zoeira, sai, porra. Mano, olha pra eu ter ido. Eu queria cancelar, mas eu sempre esqueço como é que cancela. Olha o cara aí. Virou sapo. Morreu. O cara virou sapo. Ah, é um charme da área essa porra aqui. A sua skill nova? Ah, meu E é um charme da área. Eu não sabia o que ele era até agora. Só que é um charme que não precisa mirar. Ah, imagina ser charmado por esse bicho decrépito, decrófilo aqui. Careca azul feio pra careca. Codido feio. Ah, os jogadores de LOD deveriam gostar desse jogo igual a eles, pô. Gostou da mitada, toma. Os jogadores de LOD... Eita, tô sendo cercado aqui. Ai, ai. Ai, vamos roubar, vamos roubar. Calma aí. Que dia, tá? Que dia, como é que vamos roubar? Pois é, PVP desligado ainda. Eita, porra. Se eu pulei... Acho que foi ela que te jogou. Pulei sem querer, mano. Caralho. Eita, porra. Tô aqui, tô contigo. Cata aí, bate. Soca esse porra aqui no... Ué, sumiu. Ux, era um clone? Eu tendo um clone. Calma aí, chega aí. Ah, entendi. Eu tenho que canalha... Ih. Ah, mano. Vai tomar no cu. O que que tá acontecendo? Nossa. Olha aí, dois malucos sentando. Caralho, nele. Ele não morre. Olha a vida dessa porra. Ele curou metade da vida. Aí se... Eu acho que nós vai perder. Tá quase treando, mano. É a primeira vez, relaxa. Vamos matar esse cara aqui. Olha, ele vai... Não. Daqui a 50 segundos eu mato, velho. Não, tu não vai dar GG sozinho, seu palhaço. Pô, esse boneco eu peguei uma bosta. Ah, porra. Os caras deram double kill. Pô, dá pra dar GG, hein, velho. Caralho. Ganhar, mano. Aí, ó. Facinho. O Gadot é fácil demais. Nossa senhora. Ah, entendi. Ai, velho. Não... Nossa, velho. Usei os itens tudo errado. Ah, tinha que usar itens, né? Aqui os caras que dar GG de novo, mano. Cola aqui. Daqui a 40 segundos eu colo aí. Daqui a 40 segundos vai ter mais fonte pra defender. Ah, os caras tão vindo. Caralho, essa Marcia aí, ela nem viu ela no... Marcia. Ai, caralho. É, perdemos. Ah, então encontrei que morreu. Não tenho o que fazer, velho. Ih, caralho. Vou segurar o cara. Não vai nada. Nossa, vai... Ó, dando essas porra. Aquela praga batendo no... Ih, me defenderam, mano. Nossa. Ó, Snapfire. Snapfire batendo e tomando o dobro de dano. Não dá, não. Isso aqui é desbalanceado demais, mano. Vai tomar no cu, Val. Um boneco mais cavernoso que o outro. Eu vi que ano passado demorou seis meses pra lançar um patch pro jogo. Não, relaxa. Essa parte daqui vai ser pica, pô. Tem que banir rápido. Eu vou banir o que eu sempre bano. Ih, já escolheram a bot lane. Então vamos no top. Ah, roubaram aí, velho. Roubaram tudo de mim, velho. Então, foda-se. Então vai na hora de dormir. É isso aí, mentira. Olha o bichão aí, ó. Fico feio pra caralho. Olha o de trás ali, dando sorriso. Olha o bonitinho, velho. Caralho, um golemzinho com a arma. Nossa senhora, meu Deus do céu. Que tamanho do bicho. Que cabecudo do caralho. Ah, ele tem o... Ele mostra as skills que o povo mais opa no início. É. Mas tu tá indo pro top, por quê? Aí o cara já foi pro mid. Tu tá indo pra jungle. O cara foi pro mid? É, o cara foi pro mid. Então vamos lá dando top. É que aqui no começo, lá no hill, os caras ficam tretando por uma runa que tem ali, ó. Porque ela aparece e dá mais gold, eu acho. Ela aparece aqui, ó. É nesse onde tá brilhando ali. Ó, esse cara parece ser ali... Tá brigando. Aí, ó. Aqui, aqui, aqui. Volta, Marta. É o maluco das pedras aqui, ó. Chegante, chegante. Vai, esporra ele, esporra ele. Esporra ele. Cata aí a runa. Se fudeu. Toma. Toma. É, bota pra correr. Agora vamos embora, vamos lá. Aê, porra. Já estamos... Já estamos bem. Aí, ó. Acabou. Dá pra dar o TP. Vamos dar o TP ali, ó. Coloca as perninhas curtas correndo. Aí, ó. Eu usei uma única skill, tá? Olha a minha mana. Caralho. Apertei W uma vez. Tô formando bem, hein, mano? Ó. Toma. Pega. O level 2 do meu boneco é do caralho, tá? Vamos ver, ó. O cara vem pra cima de mim. É, nóis. Tá fudido. Acabou, minha mana. Tá fudido. É, nóis. Vamos embora. Muito fácil. A torre dá zero de dano, né? Tamo junto. Ninguém mandou ele vindo. Comeu uma árvore. Você ficou impressionado? Tá impressionado? Eu tentei comer árvore também. O meu boneco não... Olha, ele tem as perninhas curtas engraçadas ali andando, né? Ah, o cara voltou. Ih. Olha ele aí. Tamo com a árvore, né? Ê, bonitão. Ih, bom reto. Calma aí, bonitão. Agora se fudeu. Aí, bate... Esporra ele, esporra ele. Agora eu vou voltar, cara. Pouca vida. Vou plantar uma árvore e vou comer. É isso aí. Ó, pelo que eu vi, a torre, ela não foca... Tipo, quando tem mina, ela não foca a mina. Ela foca quem tá mais perto. Segundo o Albert, o 300 horas de jogo. Meu W te deixa imortal, velho. Sério? Aham. Caralho. É a ult do... Do... Do trindamé, pato. É, então quando eu me enfiar debaixo da torre, eles já vão só porra. Pode. Ai! Cara, não duvido nada que esse cara, ele vai upar. Ele vai arregaçar. Ele tá nível mais alto que nós, né? Ah, foda-se. Na hora que eu pegar seis, eu quero ver. Eu vou bater nessas abacaxi que tá aqui, ó. Nessas pinhas. Ó os bichos que os caras inventam, mano. É uma brincadeira, mano. É uma brincadeira, hein. Aí, peguei, levei os seis, hein, mano. Ah, vou pular nele. Pulei, foda-se. Vambora. Ai, tô sem... Ai! Tô sem ult. Calma aí, Vorton. Vorton. Não entendo, mano. Calma aí, vou usar a poção. Só que você tem que usar a poção e não pode deixar o cara te bater. Eu comprei, mas o meu jumento não entregou. Ah, que eu entregou sim. Tenho ulti de novo. Ah, vou vir junto com ele, legal. Vai, vai, vai. Eita, pô. Ai, caralho. Errei tudo. Ai. Tá morrendo, hein. Vou morrer, me cura, porra. Vai morrer, não. Já, já. Tu tá com o caixão. Ai, não, mano. Não posso ficar aqui, não. Cadê o caixão? Ai, ai, caralho. Dá um dano, abumou esse bicho. Cadê o flash do jogo? Tem que comprar, mano. Ele tá correndo atrás de mim, né? Caramba, corre. Deixa ele te pegar, não. Me pegou. Vou aí. Deixa ele pegar. Eu falei pra você que ele ia arregaçar, não é? Ele tava só esperando o momento. Ele tava sem mana, boia, por isso. Ele tava só esperando o momento, hein. Eu vou comprar um TPzinho a mais aqui, só pra não ficar a pé. Calma, já tô fazendo uns itens da hora aqui, Caíra Games. Não vai mais passar fome, não. Eu vou dar um TP. Ó, os caras tá vindo, hein. Tá vindo forte aqui, ó. É? É. Ah, eu vou. Lente do Eter. Calma que eu tenho que comprar item. Eu vou forte, eu vou firme. Ah, vou buscar esse outro porra aqui, então. Aí você... Toma, filha da puta. Toma. Eu e meu manos vem arregaçando. Mataram o Sniper. Dá TP aqui, pô. Não vem dando não. Poxa. Ah, esse cara aqui é doido, mano. Ele vem sozinho contra dois, mano. Ele é maluco, esse cara. Eita porra. Aí empurrei. Não deu muito bom, não, mano. Tô falando. Esse cara sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe de algo, certamente. Ó, eu vou te dar o W, hein. Tem o ulti. Calma aí. Vai lá, vai lá. Eu tô sem... Eu tô sem meu... A torre tá quase destruída já. Eu tô sem a corridinha, mano. Calma aí. Ah, eu vou pular ali. Ah, eu vou pular. Agora você tá fudido. Puta, eu dei errado. Ah, eu fiquei sem mana. Eu dei o túmulo em mim, velho. Era pra dar em ti. Eu fiquei sem mana. Bota. Tem que usar a minha pote. Tá porra, tá chovendo. Caiu mó trovão aqui, velho. No jogo? Na minha casa. É engraçado, né? Até o suportezinho de pio aqui é... É decrepito. É cheio. Ih, o cara tá aqui, velho. Puxa aí, ó. Vou pegar, ó. Peguei. É, agora eu tô fudido. É. Falei que esse cara sabia o que ele tava fazendo. Pelo visto... Nossa, tomou. Pelo visto sabe de algo esse rapaz. Ah, agora eu tenho um item ativo. Ah, agora esse sniper se fudeu. Ah, filho. Agora você tá bem do fudido, velho. Demora 40 minutos pra eu nascer. Vai levar sua torre ainda. Ah, toma. Venha, toma. Ah, velho. O cara cancela a minha ult. Isso é a maior sacanagem desse jogo. Fora o fato de eu ficar sem mano o tempo inteiro, né? Nossa, minha mana tá recuperada tudo de novo. Porra. Olha o tamanho do bicho aqui já. Tá bom. Rapaz... Nossa, olha o dano que se... Nossa. Ele chupa tudo. Morrei. Chupa tudo a vida, mano, esse cara. Venha. Ah, velho. O cara não morre. Eu morri pra esse bicho feio dos infernos aqui, velho. Eu acho que eu peguei outro boneco, merda. Ué, aquele maluco... A impressão minha é que ele tá maior. É, então. Parece que ele mudou de forma. É, pois é. O nome dele é Tiny. Acho que essa aqui é a pegadinha do boneco. Ele deve ter um sistema aí de, sei lá, de crescimento. Deve trabalhar do jeito que esse jogo é. Sei lá, ele deve ter que assinar carteira de trabalho. Pô, nele. Mano, até as falas do meu boneco é... Fiquei sozinho. Ah, vou pegar esse sniper aí. Foda-se, mano. Aí, eu vou pegar o sniper. Pronto. Aí, filha da puta. Agora, me bate agora. Me bate agora que eu tô com o meu item ativado, seu merda. Esse é o verme. Ô. Oi. Eu morri. Esse pau, os caras vão levar nosso top lane aqui inteira. Ah, não vou deixar, não. Vou chegar junto aqui. Vou formar tudo. Farmei. O que era aquilo aqui que morreu? Era um bicho daquele maluco lá que eu te falei que ele é o campeão, mas ele invoca um bicho. Ah, eu gostei desse aí, hein. Como é que o nome dele? Eu não sei. Ah, tem uns caras fazendo a jungle aqui, ó. Eita porra. O cara tá nível 15. É isso aí. Vence, fodeu. Meu Deus. Meu Deus. Eu achamos ele, achamos o que é. Meu Deus. Puta que pariu, velho. É verdade, isso já viu, ele não tem seu render. Não. Jogo de macho. É, jogo de macho. Pô, ele invoca dois de demônio. Por que você gosta de WoW, velho? WoW também é assim, é só os bichos bizarros. Hoje em dia não é mais assim, mas... Se fosse no LoL, eu ia invocar duas picas gigantescas. Cadê eu? Curar vocês. Cura aí. Aí, rapaz. Deu boa essa porra aqui, velho. Deu boa. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. O cara me explodiu, velho. Morri por criatura mágica. Criatura mágica? Acho que é o nome do campeão. Esse pacão eu não duvido que seja. Tô no nome é Fera, um primal. Vamos ficar juntos, rapaz. Ficar separado nesse jogo aqui não vira, não. Pô, acho que o nome do boneco não vira de jeito nenhum, né? Vira assim, é que você não tá acostumado com ele. Quando eu joguei com a Fera a primeira vez, eu achei bizarro pra careta, né? Agora eu vejo que é o melhor boneco já inventado. Vou avançar essa porra aqui, que foda-se. Aí, ó. Olha o cara tão... Eita porra, olha o cara aqui. Que fodeu. Ué, sumiu? Cara, eu vou tacar uma pedra na cabeça dele. O cara pode ficar lutando nos caras pra sempre, só gastando vida. Só o que faz o que, não? Eu faço o meu boneco dar mais dano, amigo. Acho que é isso. Toma. Entordoado. Ó. É, se a cidade afetada pelas habilidades de 10, ela ganha ou perde a armadura. Eita cacete, calma aí. Nossa. Invocaram um inferno aqui com a gente. Foi o Warlock aí. Caralho, massa esse Warlock aí, velho. O cara invocou quatro demônios aí. Nossa, olha a cara do Warlock. Clica nele, olha a feiura do bicho. Então, é o bicho que ele invoca, zé. Não, não. Clica no Warlock. Nossa. A criatura... A criatura diretamente do inferno. Nossa. O maluco é achatado. Tudo amassadinho. Aí, perfeita esse bicho aí pra ser legal. Ah, eu vou nesse cara. Nesse Phantom Assassin aí na base, mano. Tá achando que é o quê, mano? Tá achando que o bagulho é assim, né? O Warlock não tem uns bonecos massa assim, ó. Invocando os bichos, destruindo tudo. Nossa. Regenerando vida. Vem aqui. Vai, morre aí, vai. Não queria gastar outro, não sei, mas não deixou escolha. Olha. Ai, morri. Agora eu me fugi. Caralho, mano. Eu tô lento. Tô devagar, eu tô devagar, devagarinho. Morri. Nossa. Eu fiz um item aqui. Chama Lâmina Abissal. O ativo dela é atordoar o inimigo. Você clica no inimigo e pronto, atordoado. Lâmina Abissal, aí. Olha o cara tá nível 24 aqui, velho. Aqui, ó. O pequenininho. Morri. Nossa, eu morri também. Nossa. Mano, eu cliquei em alguma coisa, eu morri. O cara me não viveu, velho. Olha o tamanho do bicho, ó. O Tiny. Já não tá mais Tiny, não. Tiny tá imenso já. Bem do pequenininho, velho. Conheci quando era garotinho o tamanho já. Carreguei no colo assim. Aí, ó. Deu flash ainda. Eu já nasci com um... Com um... Aí, ó. Vai morrer. Que que é isso? É o Tiny ali, mano. É isso aí, velho. Vem, a porra, filha da puta. Você não morre. Você não vai morrer, não, hein? Não... Eu não vou mesmo. Nossa senhora, o PC do jogador de Loh acontece isso aqui. Ele explode. Nem abre o jogo. Golem do Arlock. Capacetinho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.